Tá aí o tipo de conteúdo que vocês gostam hein galera, carro de menina, cê é louco Ó a cor desse ponto fi, nu, cê tá doido motorista, aí sim véi Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje, carro de menina, pontão brabo pra vocês, então se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like Acompanha aí o conteúdo do canal que eu tenho certeza que você vai gostar demais Então vamos que vamos, solta a vinheta, vamos pro vídeo, chama Olha aí galera, pontão, esse aqui é diferenciado, essa cor hein véi E hoje eu tô com a Michele, e aí Michele, tudo bem? Bom demais? Ô parabéns pelo carro, obrigado né, por ter cedido um tempo aí do seu dia aí, que eu sei que você tá trabalhando É, eu vim aqui no horário da pausa dela aqui, pra gravar esse vídeo, cê é doido É um carro que geralmente, os carros que eu mostro aqui, é geralmente roda grandona aí, né, sonzão e tal Mas aqui é um carro simples do dia a dia né? Isso É um projeto pro dia a dia Projeto pro dia a dia Anda pra tudo quanto é lugar, vem trabalhar Trabalho Então é um projetinho bem usual aí, que não deixa de ser um projeto legal E véi, o carro tá zero hein, zero zero, cê tá doido Michele, que ponto é esse? Que carro é esse aí? Esse aí, ele é o ponto 1011, né, ponto essência 1.6 E o que me chamou a atenção nele, quando eu fui comprar ele, foi isso, a cor dele, esse vermelho magma Que é bem diferenciado Vermelho magma, a cor? Legal, então se quem tiver em dúvida aí, ó, vermelho magma Quiser fazer uma pintura diferenciada no carro Vamos dar um 360 nele aqui pra mostrar o tanto que esse carro é zero, mano Olha isso aqui, véi Que carro zero A lata cromada, fio Cê é louco Setupzinho diferente, top demais, véi E de menina, né pai? Olha o brilho desse capô, fio Cê é louco, top, top, top Enjoada, né, com o carro? É, tem que ser, né? Tem que cuidar Tem que cuidar, né? Pra cima É, vamos lá, falar de modificações aí O que que cê tem primeiramente de roda e pneu nele aí? É, as rodinhas dele é 16, né, aro 16 Aí, assim, é igual você falou Projeto básico, a gente colocou umas esportivas Pra não ficar tão baixo Mas aí, mesmo assim, eu não achei a altura muito boa Aí tá cortado meia voltinha em cada uma Pra ficar um pouquinho mais baixo Mas como cê falou que é um carro de dia a dia Eu não pude baixar tanto, né? Isso aí, é... Só pra deixar bonitinho, mas sem baixar tanto Top demais É o, o... Aquele famoso raiz, né? Rebaixamento raiz Isso Pegou as molinhas, deu uma cortada É isso aí Você aí que tem suspensão Ah, seu Nutelinha Olha aí, ó Projetão raiz Isso aí é louco É... De... De... É, de roda e suspensão a gente já falou É... Uma dúvida que eu tenho sempre aí pra... Pra perguntar E geralmente eu não pergunto pras meninas Hoje eu vou te perguntar Uhum Em questão de... De... Periculosidade, né? Como cê mora em quebrada também Ela é da Samambaia lá Mesma quebrada que eu moro Como que é, véi? É... A galera realmente... É... Acedia muito na rua, assim Os caras ficam olhando Sim, pelo fato da gente ser mulher Sempre chama muita atenção, né? A gente para em posto de gasolina A galera pergunta Mas é por isso que eu já ando com ele protegido Ele tem a proteção aqui do grupo suporte Proteção de 100% da FIP Contra roubo, furto E isso aí já deixa mais tranquila, né? É, já... Já... Impossibilita o cara, né? Na verdade dá a possibilidade Você não reagir Não tentar fugir, né? É, se caso acontecer Não ficar tão desesperada E conseguir entregar o carro tranquila Sabendo que tem a proteção E que eu vou receber a FIP dele, né? Top, top É... Já que cê falou de proteção veicular E cê trabalha com isso Eu tô vendo que cê trabalha Trabalho Sou consultora aqui do grupo suporte Top Questão de carro rebaixado Né? Vou tirar essa dúvida da galera Carro rebaixado Faz proteção? Faz, a gente faz a proteção Principalmente aqui no grupo suporte A gente tem um público muito grande Dessa galera de carro baixo Que tem som A gente faz a cobertura normal Da FIP do veículo Tá? E assim, são carros Igual você falou Que chamam a atenção Então A galera procura muito A galera faz E a galera fica satisfeita Cobre guincho também, né? Às vezes as pessoas precisam É, não Pra quem tem os projetinhos aí É... Ora ou outra vai precisar de um guincho, né? O... A questão do carro modificado Se eu fizer o, por exemplo O seguro do meu carro Do Polo Ele vai cobrir somente a FIP Né? Isso é a dúvida que eu quero tirar da galera 100% da FIP dele É o valor da FIP do dia do evento Vai ter a cobertura, né? Mas aí não tem problema nenhum O veículo ser modificado Porque a maioria dos lugares Por exemplo Se você capotar o veículo Com uma suspensão modificada Eles não vão cobrir Aqui no grupo suporte Não vai ter problema nenhum Se Deus ligueu A gente vai acontecer um PT Alguma coisa O carro vai estar coberto O carro vai estar coberto Claro, galera Que, por exemplo O seguro não vai te dar Um jogo de roda novo Um som novo Né? Eles não vão cobrir Os acessórios Mas Deus o livre Aconteça alguma coisa com você aí Você vai ter pelo menos A FIP do carro Pra você não ficar sem carro Né? Não ficar no prejuízo total Entendeu? É... Coisa que o seguro normal não faz Não, não faz O convencional não faz Se for modificado O carro interna lá Simbora Legal Eu gosto de, às vezes Fazer uns vídeos Assim, diferentes Que mostram Alguma coisa interessante Pra quem tem carro baixo Né? Porque a gente que tem carro baixo Em relação A várias coisas Seguro É... Várias coisas que protegem você De caso Aconteça alguma coisa Quando é carro rebaixado Quando é carro modificado Não tem cobertura Ou os caras não aceitam Então É... É um passo abaixo aqui Vamos lá Vamos nessa interninha aqui Tá assim É... Michele O que que tem de modificação Aqui na interna? Eu sei que ele Ele tá bem bonito aqui, velho É... Aqui tem os bancos, né? Que... Que eu troquei Estão todos Feitinhos de couro E aqui o... O DVDzinho, né? Da Pioneer Ó Mas o restante Tudo originalzinho Do jeito que eu comprei ele mesmo Legal Então ele é... No caso todo original Isso Você trocou só os bancos Botou a multimídia Isso Tem algum som? Alguma coisa? Só Por enquanto Só os alto-falantes Mas a gente tá fazendo Um projetinho de um somzinho Pra ele também Top, top Vou acompanhar Eu quero gravar de novo, hein? Isso A gente vai gravar de novo Quando ficar pronto Top Pra cima Top demais Carro bem cuidado aí Você vê, ó Enjoado Eu não vou nem entrar Pra não sujar o carro dela É... Queria te mandar aquela mensagem Vem aqui fora pra gente fazer Aquela mensagem Que eu gosto de De tá sempre motivando a galera E no caso Quando é O vídeo de menina, né? Eu sempre presto aquela mensagem Pras meninas E... Michelle Pode ficar à vontade Aí o que você quiser falar Pra galera Fica à vontade É... Já que é um carro de menina Vamos falar pras meninas Quem tiver o sonho De fazer seu projeto Não tenha medo Comece aos poucos Vai dar certo Vai ficar legal Vocês não precisam ter medo também Em relação de roubo Essas coisas Só proteger o carro E andar por aí E curtir sua nave Isso aí Michelle, brigadão Obrigada Obrigado por tirar um tempo Aí do seu trabalho Eu consigo É uma corrida demais Então eu só consegui gravar Esse carro Aqui no trabalho dela E... Você tá doido Lindo, lindo, lindo O Paulinho O Paulinho Eu tô vendo o meu carro ali O pontão aí Lindo demais E de menina Vou acompanhar esse projeto Pra não deixar vocês de fora De nada Do que vai rolar nesse carro Mano Lindo, lindo Parabéns, viu? Obrigada Valeu demais E se você gostou do vídeo Tá ligado? Já deixa o like Se inscreve no canal Né? Não deixa de... De comentar no vídeo Porque isso ajuda demais A gente A tá divulgando o vídeo aí O YouTube ajuda Quando vocês comentam mais O YouTube ajuda mais A jogar esse vídeo pra frente Então Tamo junto Vamos que vamos Isso aqui, fiel Isso aqui é nave de quebrada Um abraço Tchau 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 Tchau